Amiga, eu não sei o que fazer. Meus pais estão separando. Juro, eu tentei de tudo. Eu fiz de tudo. Juro, juro. Eu falei com ele, eu falei com ela. Sabe o que eles me disseram? O amor acabou. Que acabou, gente? Eles ainda se amam. Você acabou? Por que eles estavam tão tristes? Viu? Não acabou. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso, não posso deixar que isso aconteça. Mas o que eu vou fazer? É claro. Por que eu não pensei nos outros? Amiga, é melhor você ir. Eu vou fazer isso. Agora. Mãe, pai.